Nizam Guanais Nizam Guanais Eu participo, mas elas são muito eventuais Eu sou um homem afortunado Porque o meu papel no grupo É ser o desocupado As pessoas geralmente não tem tempo De ter ideias, não tem tempo De olhar o novo, não tem tempo De olhar o futuro, porque elas estão Presas no dia a dia Isso é muito bom para os meus clientes Porque com isso Eu tenho a cabeça livre Para ver coisas completamente novas Para eles, para viajarem O que geralmente acontece com as pessoas Antigamente você ia para a universidade E você estava Formado profissionalmente Hoje, com a velocidade Da mudança tecnológica Da inovação, do comportamento do mundo Ninguém está pronto Você tem que estar permanentemente estudando Amanhã você tem que estar pronto de novo De novo Então, eu por exemplo Aos 50 anos Estou me reciclando Porque é fundamental fazer isso Então, ver as novas tecnologias Discutir profundamente sobre inovação Que é uma coisa que o Brasil precisa muitíssimo Quer dizer, a pauta das discussões Hoje está centrada em três coisas Finanças, capital humano e inovação Então, eu tenho Trabalhado muito com um dos maiores Talvez o maior especialista de inovação do mundo Que é o doutor John Calde, São Francisco E ele trabalha para governos Como o governo da Finlândia Trabalhou com Singapura, por exemplo Singapura está fazendo um negócio que é fantástico É um paraíso fiscal intelectual Ou seja, se você é NBA Se você é PHD Você paga menos imposto Isso, é bem-vindo É mais bem-vindo É mais bem-vindo Então, essas coisas São as coisas com as quais eu estou lidando, João E elas são Fundamentais Para que meus clientes Minha empresa E os meus colaboradores Vejam em mim Não um chefe Mas um líder Não um homem que cuida do dia a dia Mas que está preocupado com a visão E agora? Quais são os sonhos E como é que você administra esses sonhos? João, agora falta tudo Porque ninguém faz um legado fazendo o básico Não é? Então, o que acontece com a gente? Ou achando que já fez tudo Ou achando que já fez tudo Eu nasci no Pelourinho No Largo do Carmo Número 4 Minha família veio do Líbano No final do século XIX Meu pai era analfabeto até os 17 anos Eu tomava banho naquelas latas Assim, ó De... De manteiga, sabe? E com aquele queijo cuia, assim E eu me orgulho muito desse caminho Sabe? Eu descia todos os dias A ladeira do Carmo Subia todos os dias A ladeira do Pelourinho Tomava meu ônibus E ia para a escola Tive a oportunidade De ter um pai e uma mãe maravilhosos Que me deram, além de amor ao trabalho Uma consciência social Agora é hora De fazer as empresas crescerem E empurrarem o Brasil para frente Eu tenho junto com meu irmão em Salvador No bairro mais pobre de minha cidade Um hospital geral Que atende cerca de 20 mil pessoas por ano Eu estou fazendo um programa com ele Eu venho de minha parte no hospital Mas mantive um programa social Que vai atender a milhares de pessoas Eu tenho uma escola pública De mil e oitocentos alunos Aqui numa favela de São Paulo Que dentro do programa parceiros da educação Onde eu trabalho nessa escola Os sábados de manhã Ela subiu mais de trezentas posições no Saresp Quer dizer, o seu sonho hoje está neste mundo Eu diria, está mais... Posicionado nesse mundo O meu sonho é... O mundo da comunidade A visão sustentável da empresa Quer dizer, sustentabilidade não é uma estratégia de marketing Para você ficar dando uma de bonzinho Eu não sou bonzinho, eu sou consequente E a melhor maneira de pensar em si É pensar em todos O melhor secretário de segurança É o secretário da educação Então, se nós não cuidarmos das crianças e dos adolescentes Nós teremos problemas de criminalidade Nosso país não avança porque não prepara-se a mão de obra Se nós não cuidarmos, por exemplo, da gravidez precoce das adolescentes Nós teremos uma geração complicada Porque a criança já nasce sem pai E a família já nasce desestruturada Então, os empresários, dentro de uma visão de construção de país Tem que pensar no Brasil E como levar o Brasil para frente Se você perguntar qual é o meu sonho, João Meu sonho é ver meu país respeitado Eu quero que quando eu passe meu passaporte O guarda da alfândega, de onde estiver Olhe para mim e diga Eu respeito você Não só pelo futebol Não só pelo talento das artes Mas respeito porque você é um país que está se inventando E o Brasil está crescendo, está se posicionando E nós, governo, oposição Sociedade civil, ONGs, empresários Povo, sul, norte, nordeste Todos juntos temos que fazer desse país O país a qual ele foi destinado Porque você lê a letra do hino Lá está o briefing Gigante pela própria natureza E essa é a nova dimensão Concordo plenamente com o Nisan Essa é a dimensão daqueles que São capazes de enxergar O mundo como ele deve ser O Brasil como ele pode ser E é isso que faz a diferença O Nisan, eu vou te presentear Você sabe como eu te admiro Como gosto de você E esse aparelho aqui O Plantronics Calisto Isso aqui foi uma coisa É o caso inverso Normalmente vem empresa, bate na porta Quer fazer uma ação de merchandising Isso aqui foi ao contrário Eu ganhei um aparelho Fiquei tão entusiasmado Que resolveu um problema de nevralgia Tinha um problema de dor nas costas De tanto tempo que eu falo no telefone Você também fala bastante Com isso aqui eu resolvi o meu problema E me tornei muito mais ativo na comunicação Porque eu coloco isso aqui Me localizo em qualquer parte do escritório Com isso aqui me localiza com o celular E eu me tornei mais ativo na comunicação Sem os problemas de nevralgia E outros problemas físicos que eu tinha Então vou te oferecer de presente Porque você usa muito o telefone Acho que você vai gostar Vai ser muito produtivo Em casa e no escritório Olha, isso aqui é uma péssima notícia Para os colaboradores do grupo ABC Porque como o João disse E eu sempre digo para eles Eu sou bravo Mas quem cuida da casa não é o Poodle É o cachorro bravo Então agora eu posso Com as mãos livres Ligar para vocês ainda mais Prepare-se Prepare-se Lizer, obrigado pela entrevista Muito obrigado, João Muito obrigado Obrigado pelo teu bom exemplo Muito obrigado Obrigado E você que está em casa Fique ligado As pessoas que vencem São as que procuram oportunidades Aliás, acabamos de falar isso aqui Com o Nizanguanais E quando não as encontram Criam É o que você vai ver agora No programa Empresas de Sucesso De hoje Tchau Tchau Tchau